Bem-vindos, bem-vindos. Eu fiz um livro recentemente sobre alinhamento de chakras. Já tinha feito um outro. E recebi alguns questionamentos interessantes e também, por sincronicidades, encontrei alguns anúncios, algumas propagandas de reiki, e lá no meio dela estava alinhamento de chakras. Então vamos lá. O reiki-suí, vamos limitar um pouquinho, para a gente poder ter uma ideia mais precisa. O reiki-suí alinha chakras. Depende. 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 Por que depende, Luiz? Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez, quem sabe, né? Porém, todavia, quando tudo entra tanto, primeiro nós temos que ter uma ideia, vamos revisar um pouquinho, o alinhamento dos chakras. Certo? O alinhamento dos chakras diz respeito ao nosso centro de energia, aos sete grandes, os principais chakras. Na verdade, talvez até seis coronários é mais complicado ainda. Mas diz respeito aos grandes chakras e diz respeito a quando eles saem do prumo. Então, se a gente traçar uma linha vertical, uma linha horizontal, mais ou menos na posição do chakras, ele tem que ficar certinho, encaixadinho, enquadradinho ali. Certo? Todos eles, né? E ele desalinha quando ele sai desse prumo. A gente viu, né? Ele pode vir para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo ou nas diagonais. Legal. Eu vou deixar o linkzinho do vídeo. Por que o chakra desalinha? O chakra desalinha, porque ele reflete, expressa as nossas dificuldades em lidar com aqueles aspectos aos quais ele está ligado, conectado. Então, o chakra frontal está conectado com aspectos de visão, com aspectos de pensamento, com aspectos de crenças, de ideias, linhas de raciocínio. Quando eu vejo coisas lá fora, e eu não gosto, eu começo a desviar o olhar. Começo a desviar o olhar. Eu mudo de assunto. Eu penso em outra coisa. Quando eu assisto um filme, quando eu leio um livro e o conceito não me agrada, quando eu vejo um filme e eu discordo da pessoa que está falando, eu baixo os olhos, eu levanto os olhos, eu olho para um lado, eu olho para o outro. E aquela ideia transmitida fica dentro da minha cabeça, e lá dentro da minha cabeça eu não consigo trabalhar aquilo, eu me revolto, eu fico irado. Ou então eu gosto, e a gente tem o viés de confirmação, já que eu gostei, então eu continuo olhando. Se eu não gosto, eu paro de olhar. Então eu não tenho uma atitude aberta, franca, com relação a posições diferentes, a ideias diferentes, a realidades diferentes. Por conta disso, meu chakra frontal se desvirtua, coitado, e se desalinha. Certo? Ele sai do prum. A mesma coisa acontece com o da garganta, com o cardíaco, com o duplexo, com o umbilical e com o básico. Isso não acontece do dia para a noite. Isso vem desde criança. A gente vai formando crenças e ideias desde criança. A gente vai se condicionando a olhar a realidade, as pessoas, as relações, tudo, desde criança. Então, o desalinhamento dos chakras não é, ah, hoje eu vi uma coisa que eu não gostei e eu desalinhei meu chakra. Isso vem de mais tempo. Então, ele não sai daqui para cá do dia para a noite. É como uma doença. Você não adoece do dia para a noite. Ah, mas eu descobri ontem. É, descobri ontem, mas você cultivou uma série de hábitos e atividades, atitudes ao longo de algum tempo que foram culminar na doença. Ah, mas eu me acidentei ontem. Você cultivou uma série de hábitos e crenças e ideias que foram culminar no acidente. As coisas não acontecem por acaso. E, em geral, nós não queremos saber a causa. Nós queremos saltos quânticos que resolvam sem dor, sem sofrimento, sem nada. Simplesmente tiram, trocam o pneu. Furou o pneu, trocam o pneu. É isso que nós queremos. Isso já indica uma visão equivocada da realidade que desalinha o chakra. Então, se nós não desalinhamos o chakra do dia para a noite, não tem como uma técnica alinhar ele da noite para o dia. Não tem como. Porque é preciso trabalhar todos esses aspectos internos que causaram o desalinhamento. Às vezes, quando o desalinhamento é tão intenso, até a cabeça da pessoa pende para o lado, por exemplo. Então, você encontra pessoas por aí, assim. Elas andam para lá e para cá. Daí, depois, ela para e fica assim. Porque ela está desalinhando. Ela não quer olhar de frente. Ela olha enviesado. Não existe isso. É salto quântico, é pensamento mágico que eu vou alinhar o chakra. Mas o reiki pode ajudar. Aí sim. Por isso que a resposta é depende. A aplicação de reiki, uma aplicação, não vai alinhar o chakra. Duas, não vai. Três, não vai. Mas ele vai ajudar você a iniciar um processo de autoconhecimento, esclarecimento. Ele vai ajudar para que surjam oportunidades no seu dia a dia, para que você traga o seu chakra para o alinhamento correto. ou seja, vai vir à tona os condicionamentos, os vieses de confirmação, as crenças, as ideias arraigadas que tiraram o chakra do pruno. E aí você vai ter que lidar com elas. E aí o reiki também ajuda. Vai trazer energia para você. Sua consciência está ali. Vamos trabalhar esse aspecto, Luís, agora. Então vamos criar essa condição que vai acontecer e vamos ver como é que ele vai se comportar. Nós temos energia para lidar com aquilo e vamos ver. Aí o Luís vai lá, reage àquela situação, em uma situação que eu desviava o olhar, desviava o olhar. Dessas vezes eu olho um pouco mais. Pois é. E já desvia o olhar de novo. Tem salto quântico, gente. O salto quântico, ele quebra a linha de aprendizado. Você está sofrendo não por punição, não porque você pecou, não porque você é ruim. Você está sofrendo porque você tem algo a aprender ali. Tem um ensinamento embutido e você precisa olhar. Você tem que querer olhar. Então, as aplicações de Heikutsuí vão ajudar nisso. Você vai iniciar um tratamento, uma coisa regrada, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, durante dois meses, três meses, ao longo do qual uma das possibilidades não dá para a gente dizer que vai ser eu vou aplicar Heik para alinhar o teu chakra frontal ou os teus chakras todos. Que é mais funista ainda. Imagina que vai alinhar tudo. Mas, você vai iniciar um processo onde o alinhamento vai ser trabalhado e vai se encaminhar. Se você consegue lidar com essas situações, se você consegue se tornar disponível para as questões que vão surgir e você enfrentá-las e você questioná-las e você buscar um crescimento, ótimo. O Heik vai estar ajudando você a alinhar seus chakras. Se você não conseguiu lidar, se você não conseguiu enfrentar, se você não estava com vontade, se você estava esperando um passe de mágica e tudo mais, é bem provável que o chakra vai continuar desalinhado. E como o Heik trabalha na causa, não no sintoma, não no efeito, não no resultado, antes do chakra ser alinhado, a causa ou as causas que promoveram o desalinhamento precisam ser trabalhadas. E isso também não se resolve do dia para a noite, da noite para o dia, em uma sessão, em duas sessões, três sessões. Então, a gente precisa ter essa ideia. É uma ideia bem racional, bem basada sobre o assunto. Não é achismo. Não é eu. Se você encontrar bons livros, se você encontra agora a Brenna, os tratamentos dela eram meses. Não era de uma hora para a outra. Você trabalhar o alinhamento dos chakras, aí é uma outra técnica, não é Heik. Porque no Heik você não pode dizer que você vai alinhar os chakras de alguém. Você não pode dar essa garantia. Você não sabe o que vai fluir no Heik. Você não controla o Heik. Então, mesmo num tratamento, você está oferecendo o Heik e você tem que observar o que está sendo trabalhado. às vezes, antes de mexer no frontal, por exemplo, que eu uso o óculos, ou o meu chakra está desalinhado, ou está estragado, ou está rasgado, ou está triturado, ou está destruído, sei lá. Tem outros problemas no chakra. Mas antes disso, talvez eu precise lá do chakra básico ser trabalhado alguma questão ligada ao mundo material para depois vir para cá. Então, vai depender. Depender. E aí você não pode com o Heik possuir dar garantias. Você tem que observar o que está acontecendo. Mesmo que você aplique só aqui a energia, o que não é recomendado, o recomendado é uma aplicação completa, mas você aplique só aqui, ainda assim, a sua consciência pode pegar essa energia que só está colocando aqui e desviar ela para onde realmente necessita. Primeiro, conforme a sua necessidade. Porém, você tem outras técnicas. Tem, tem outras técnicas. A Barna Brey não trabalha com outras técnicas, ela não trabalha com o Heik. Aí nós temos uma outra dinâmica. Mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Você leva muito tempo desalinhando. Você vai levar algum tempo para corrigir. se por acaso alguém usa uma determinada técnica fantástica, maravilhosa, quântica da vida que alinhou seu chakra. Ali, né? Instantâneo. Você corre o risco de ficar louco. Você corre o risco de ter um ataque. Um ataque de pânico, um ataque de desespero. Por quê? Porque você vai começar a enxergar tudo aquilo que você não queria enxergar. Você vai começar a olhar as coisas, vão vir à tona as ideias, os pensamentos, os conceitos, os preconceitos, tudo. E você passou anos segurando aquilo, retendo, desviando, e aí, de repente, aquilo vem à tona. Você fica louco com aquilo. Você não dá conta daquilo. nem o mentor, nem o Senhor de Luz faz isso com a gente. Porque é algo tão, tão invasivo, tão, tão complexo. Porque ele teria que curar, alinhar o chakra e todas as causas que estão julgadas. E não são poucas, são muitas. É uma vida inteira de pensamentos, de ideias, de visões, de olhares. Então, é um processo mesmo. E aí, que isso aí? Ajuda. Ajuda. Muito. Muito. Mas, dentro de um tratamento, não é uma aplicação ocasional aqui e ali, dentro de um tratamento, sem garantias que vai alinhar esse ou aquele ou aquele outro, um processo, dentro de uma aderência da pessoa à técnica e ao tratamento. Ou seja, a pessoa tem que se disponibilizar para aquilo, a pessoa tem que seguir, a pessoa tem que estar atenta, tem que se observar, tem que querer, tem que se disciplinar para essa mudança, para esse crescimento, para esse aprendizado. Tem que soltar crenças, ideias e condicionamentos. E tudo vem conforme a necessidade. Conforme a necessidade. E aí, o terapeuta com reiki, para fazer um tratamento, tem que ser um terapeuta com reiki, não pode ser um reikiano, ocasional, que aplica aqui e ali, não pode, tem que ser um terapeuta para dar esse suporte, para dar esse acompanhamento. E tem que ser um terapeuta que tenha uma visão adequada. Porque se o terapeuta acha que o reiki faz milagres e dar saltos quânticos a três por quatro, ele não vai conseguir coisa boa. É a mente dele que está tentando controlar o reiki e boa parte da energia oferecida não é nem reiki. É a nossa própria energia. Porque eu estou querendo curar, eu estou querendo alinhar. Sou eu que estou querendo, não é o reiki. O reiki não quer nada. O reiki é a sua energia. A energia não pode querer. Quem pode querer é uma consciência que sabe, que conhece, que decide, que escolhe. No caso, nossa alma, nossa mona, da nossa superior. Então, eu creio que muitos reikianos precisam desconstruir certas ideias. Desconstruir certas ideias. Porque você afirmar que a linha, você afirmar que cura, não. A gente está abrindo portas para acusações de xolatanismo, acusações de efeito placebo e descrença e tudo mais. Preciso muito cuidado com aquilo que a gente oferece e como a gente oferece. E a pessoa chega para mim, Luiz, eu quero fazer um assuntamento, eu acho que eu estou com os chakras desalinhados ou eu fiz uma avaliação com alguém que disse que estão desalinhados ou eu quero fazer um assuntamento com o reiki para resolver isso. Eu vou chegar para a pessoa e eu vou dizer o que eu expus nesse vídeo. O reiki pode ajudar. O reiki vai ser muito útil. Mas nós teremos que estabelecer um plano de tratamento, nós teremos que estabelecer uma observação continuada, um compartilhar dessas informações para que essas coisas venham a se tornar reais, venham a se materializar. então aí esse reflexo, esse chakra que estava torto, desalinhado, ele vai começar a tender a entrar no prumo. E aí a gente vai crescendo, a gente vai crescendo. Então, fora disso, eu não vejo nenhuma alternativa, só ilusão, infelizmente. Infelizmente, só ilusão. E aí a gente tem que tomar cuidado com a gente mesmo e com o outro. Porque acaba, a ilusão acaba gerando decepção. E aí a pessoa que trabalha com o reiki se decepciona e desiste do reiki, o que é péssimo, ela pode se frustrar, se decepcionar e corrigir. Mas, em geral, as pessoas se decepcionam e abandonam o reiki. E as pessoas que se tratam com reikianos também vão criar expectativas, ilusões, que vão ser frustradas e a pessoa vai desistir do reiki, vai dizer que não funciona, que não serve, que é isso, que é aquilo, que é isso, que é isso, que é isso, E é muito ruim para todos. Então, muito cuidado. Importante. Muito importante. Legal? Gratidão. Estou preso aqui. Nunca mais sairei dentro desse vídeo. Ah, meu Deus.